O Senado aprovou ontem um projeto que favorece os aposentados que continuam na ativa. Pela proposta, eles não precisariam mais pagar a Previdência. Vamos à Brasília falar com a Zileide Silva. Agora, Zileide, como é que ficariam as contas da Previdência? Com um rombo, Renata, ainda maior, muito maior do que o que já tem hoje. 47 bilhões de reais. E pelo projeto, que ainda tem que ser votado na Câmara, as contribuições recolhidas desde 1995 ainda seriam devolvidas. Imagine o impacto de uma conta dessa num país que já gasta demais com a Previdência. Só em pagamento de pensão por morte, o Brasil é líder mundial. Há dois anos, Juliana ficou viúva. Ela recebe pensão pela morte do marido. Na época, eu não tive condições de trabalhar. Eu tive que parar com tudo. Então, foi o que me deu base para conseguir, hoje, estar mais estável na minha vida. Todo segurado da Previdência deixa pensão aos dependentes quando morre. O marido ou a mulher, jovem ou não, vai receber o benefício pelo resto da vida. Diferente do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde só ganha pensão quem tem mais de 60 anos. No Brasil, é permitido acumular aposentadoria e pensão por morte. Nos Estados Unidos, não. É preciso escolher um ou outro. Essas diferenças têm um preço alto. Hoje, 12% de todas as riquezas produzidas no país vão para o pagamento de aposentadorias e pensões. Isso é uma conta muito elevada para um país que ainda é muito novo. Daqui a 30, 40 anos, quando a gente tiver uma população bem mais envelhecida, você imagina como é que não vai estar o tamanho desse gasto. O que isso significa? Que você vai ter que cobrar muito mais imposto para sustentar esse gasto ou então começar a sacrificar gastos em várias outras áreas, como infraestrutura, urbanismo, saneamento, educação, saúde, para poder sustentar esse gasto previdenciário. Só no ano passado, foram 380 mil novas pensões por morte. Para este economista, as regras têm que mudar já. O sistema brasileiro é preocupante porque ele é um sistema sem controle, sem trava, onde se pode tudo. O próximo governante, que assumir em 1º de janeiro de 2011, vai ter que já levar isso para dentro do Congresso, essa discussão, porque é uma discussão extremamente complexa, polêmica, e que exige esforço e sacrifício para se encontrar saída e solução para o problema de forma permanente. É, mas o atual governo já tem outro problema enorme para resolver. O reajuste dos aposentados que ganham acima de um salário mínimo. O ministro Guido Mantega disse que vai pedir ao presidente Lula que vete qualquer aumento acima de 6,14%. Só que até os líderes dos partidos aliados falam no reajuste de 7,7%. Ano de eleição, Renato, todo mundo fica bonzinho.